Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea Aivonhov Honran Mikael Aivonhov 22 de março de 2010 Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los E ver que há luz em toda a parte ao redor de vocês e em vocês. Eu lhes transmito todas minhas saudações, todo o meu amor e venho como de hábito para tentar avançar com vocês, responder as suas questões, se vocês as têm. Então, eu os escuto. Questão. Que se entende por espada dos Melquisedeques? Nós não temos espada. É reservada aos Arcanjos. Nós temos varas. Estamos numa dimensão ligeiramente diferente. Questão. Aqui corresponde o som agudo, não contínuo em meu ouvido direito, como o código Morse. As variações sonoras percebidas durante o trabalho energético e de consciência que fazem são estritamente normais. Podem acontecer diferentes tipos de processos. Não vou explicar cada som. Creio que inúmeros interventores lhes falaram de diferentes sons que podem existir no ouvido direito ou esquerdo, traduzindo contatos diferentes com a alma, com o espírito e com a existência. E creio que um amigo insistiu muito com relação aos diferentes tipos de trabalhos que vocês realizam, que vão ativar em vocês novas percepções e novas vibrações. O importante não é explicar a cada vez que há algo que se manifesta. Portanto, vivam a vibração que vocês têm a viver, os sons que têm a viver, porque a explicação não deve ser procurada a nível do mental. A explicação virá por si da consciência, o que é totalmente diferente. Enquanto vocês procuram uma explicação, quando trabalham na existência ou qualquer outra forma de exercício vibratório, enquanto procuram uma significação, é a personalidade que busca uma explicação. Porque a verdadeira explicação não está ao nível do mental, nem ao nível de uma explicação racional. Ela tornar-se-á a explicação real da consciência, que aparecerá e que se fará de maneira completamente natural e espontânea. Quer dizer que, quando vocês vivem processos vibratórios intensos, o fato de colocar a questão com relação aos processos vividos, os afasta do referido processo vivido. A integração do processo não é o questionamento do significado, mas é a experiência da significação na luz. Não é verdadeiramente a mesma coisa, e eu entendo os triciclos que giram ainda. É, no entanto, algo crucial a compreender e a aceitar. Vocês sentem, a maior parte, as mesmas coisas nos mesmos lugares, mesmo se não é no mesmo momento. Portanto, que traduzem circuitos energéticos que vocês não sentiam, e que, no entanto, são muito existentes, não é? Mas, assim que queiram saber, vocês se afastam da vibração. O objetivo é penetrar na vibração, porque a própria vibração é a explicação. Mas, se vocês traduzem a vibração intelectualmente, bem, vocês se afastam da significação vivida da luz nesse nível. É muito importante compreender isso. Peçam explicação, não a sua cabeça, mas a própria consciência. E a resposta está ao nível da consciência e da própria vibração, e não na cabeça. É a cabeça que quer saber. Questão. Onde está o trabalho dos seres de luz sobre o sol e a terra nesse momento? Está na fase terminal. Fase terminal não quer dizer que tudo acabou. Ao contrário, tudo vai começar. Nós tivemos, aliás, uma reunião importante, onde o conjunto do conclave arcangélico, nós, os 24 anciões, e Maria, e também o conjunto das confederações intergalácticas, que ainda não haviam chegado até aqui, estamos agora finalmente prontos. Isso quer dizer o quê? Que nós nos esfregamos as mãos e aguardamos o momento de passar para, eu diria, a ofensiva. Não uma ofensiva, mas para a revelação final. Nós esperamos com impaciência o final da intervenção do papel de desconstrução do arcanjo Miguel, porque a partir daí tudo é possível, mesmo nossa vinda entre vocês, de maneira visível, entenda-se. Questão Quando você intervier, deveremos somente emanar nossa luz ou deveremos fazer outra coisa? As coisas específicas que deverão ser feitas lhes serão comunicadas, assim como sempre foi dito, não por nós, porque há riscos de confusão entre diferentes correntes, se querem, vibratórias, e algumas sendo da luz autêntica e outras não. O único elemento de confirmação será a voz interior, não a sua, mas aquela, de Maria, sobre o que deve ser feito naquele momento. Enquanto vocês não tiverem ouvido Maria falar-lhes, continuem a viver sua vida e a expandir a luz. Informações muito mais precisas, como, por exemplo, sair de um lugar, ser lhesão comunicadas por Maria. Questão Trata-se, então, de uma forma de anúncio individual? É um anúncio, ao mesmo tempo, coletivo e também individual, com especificidades que são próprias a cada um. Questão As crianças que vão nascer estão ainda presas pela Matrix? Elas estão a meio caminho, eu diria. Elas são muito mais despertas que vocês mesmos quando de sua encarnação. Elas têm, eu diria, uma espécie de impermeabilidade à influência da Matrix. Questão Mas estão sempre presas dentro? Quando vocês estão na terceira dimensão, estão na Matrix. Parece-me, em todo caso, aqui. Questão Como vai acontecer a translação para as crianças, todos os pequenos? Nenhum interesse de responder a isso acontecerá muito naturalmente. Preocupem-se por vocês e não pelas crianças. Tudo irá muito bem para eles. Eles saberão, de maneira natural e espontânea, o que é preciso fazer, contrariamente a vocês que têm seu mental ainda. Eles não têm ainda estruturado o mental e são, como disse, impermeáveis à Matrix. Portanto, eles saberão pertinentemente o que acontecerá e o que terá que ser feito naquele momento. Nós temos mais preocupações com os seres ditos adultos, aqueles que raciocinam, que estão sempre esquentando a cabeça. Questão As mudanças de ciclo, como aquelas que se vive, já se produzem? Completamente, todos os 50 mil anos. A única diferença é que, nos ciclos anteriores, bem, a luz não tinha podido se impor. É assim, simples. Podíamos, a cada ciclo de 52 mil anos, manter a luz, mas jamais impor a luz. Impor é um mau termo, mas estabelecer a luz nesta dimensão. E, a cada vez, isso disparava para um ciclo. Quando digo nós, eu não estava ali. Eu falo pelos Melquisedeques. Questão Parecia que outros sistemas estelares estivessem envolvidos também. Sim, há 81. Questão E os ciclos são sobrepostos? Exatamente, os mesmos. As durações não são as mesmas, mas os mesmos cenários se reproduzem a cada vez. Questão Essa passagem para a luz será vivida igualmente pelos 80 outros sistemas? Certamente, o processo de liberação da Matrix refere-se ao conjunto desses universos. Questão Será então simultâneo para todos esses universos? Não, não simultâneo, mas na mesma sincronicidade de tempo, mesmo assim. Nós temos o suficiente a fazer aqui, portanto, vamos, se quiserem, somos como representantes de comércio. Nós terminamos um trabalho e depois vamos iniciar um outro. Quando eu digo nós, não é necessariamente nós, são as forças da luz. Questão Poderá ser dada uma ajuda depois? Então, lá, caro amigo, vocês serão esperados, alguns de vocês, alguns que têm vivido, justamente, a experiência da Matrix e vivido, nesta Matrix, o despertar, a existência. Serão, obviamente, bem-vindos e, aliás, afetados a esta liberação. em outros universos que devem seguir. Dado que há um desenrolar, sem entrar em detalhes, um desenrolar da espiral do tempo que se referia a este fechamento temporal neste universo local e de universos concernentes que estão nesta parte da galáxia e nesta galáxia. Então, obviamente, a influência da luz, a influência do Sol central, penetra pouco a pouco, desenrolando-se o conjunto desses universos. Por conseguinte, é sincrônico, mas não ao mesmo tempo. Questão Como se faz a escolha dos Melchizedeks? Pela Vibração Todos os seres despertados que durante, eu diria, talvez, os últimos cinco séculos, aceitaram se deixar prender pela Matrix para liberar um ensinamento e, sobretudo, vibrações. Esses seres são os que, desde muito tempo, superaram o nível vibratório que lhes permitia escapar da Matrix. É, portanto, de algum modo, um sacrifício final. Mas, depois, eles se juntam diretamente à sua dimensão de origem, mas não intervêm nas decisões concernentes a esse sistema solar específico como o fazem os Melchizedeks. Há, portanto, para os seres que nos constituem, vocês conhecem alguns agora, ao curso de sua última encarnação, uma capacidade que surgiu de dissolver a Matrix em parte ou inteiramente para alguns. São esses seres que se reencontram nesta venerável Assembleia porque têm uma experiência, cada um num domínio diferente, específico do que foi a Matrix e os meios se querem que têm que levarem a efeito neles para romper algumas relações da Matrix. Eles têm, portanto, a experiência da encarnação de uma maneira ou de outra. Questão Quando o novo Melchizedek em potencial chega que se tornam aqueles cujo lugar tomam? Voltam para seu mundo de evolução. Eles não estão mais agregados a esse sistema solar. Questão O que motiva a partida de um deles como, por exemplo, Oriones? Sequer é como na academia francesa que vocês têm na França. Não é a morte que faz com que um posto se libere. É quando há um recém-chegado que chegou para transcender alguns limites da Matrix. Então, tudo naturalmente, um ancião lhe deixa o lugar. Deixa-lhe o lugar, aliás, bem de boa vontade. não é sempre como dizer fácil de se lidar com um bando de crianças se vê o que quero dizer. Questão Que vão se tornar os Elohim que participaram da criação da Terra? Alguns se juntarão não mais à ordem dos Melquisedeques sobre esta Terra, mas prosseguirão a missão de liberação participando de uma outra ordem de Melquisedeques em outros universos. Outros juntar-se-ão, enfim, à sua dimensão de origem e alguns que não conseguiram se liberar da Matrix serão obrigados a fazer um pequeno ciclo na 3D unificada. Questão Que vai acontecer quando se chegar à quinta dimensão? Então, lá é muito simples, vocês verão. Não se esqueçam que o trabalho mais importante é aqui e agora e não amanhã e não quando estiverem na quinta, porque como vocês querem vibratoriamente aceder à quinta, se estão sem parar projetando sua consciência sobre o que será esta quinta. É já maravilhoso saber que isso chega, não é? Então, reforcem a vibração em vocês da luz para lhes permitir justamente aceder a isso. É como se vamos tomar um exemplo que é muito simples. Imaginem que vocês estão no segundo e que sem parar passam seu tempo a perguntar àquele no primeiro o que ele aprende no primeiro e vocês durante esse tempo não fazem o programa do segundo e não é assim que vocês vão para o primeiro. É o mesmo princípio. Questão Os sentimentos de cólera interior podem refletir uma fase de evolução ou, ao contrário, uma regressão para a dualidade. A fase de cólera pode ser assimilada ao fogo por atrito. Tudo o que lhes aquece o sangue e não aquece o coração é um fator de superação. Ele atrai sua atenção sobre o que deve ser superado. Mas progressivamente e à medida em que vocês descobrirem a vibração da existência e a luz vibral em vocês, vocês constatarão que a luz vibral basta por si. Não tem qualificativo como dizer emocional. questão o que é do que se chama por vezes as cóleras santas? É a cólera justificada da existência quando a existência desce nas personalidades para agitar um pouco as plumas nos outros. Questão o que é um julgamento em relação a uma constatação? Tudo depende da finalidade. Se a finalidade de uma constatação é colocar sombra sobre o que está já na sombra, você participa do jogo da sombra, portanto, você desce no nível vibratório. Tudo depende do refinamento vibratório do ego. Quem se expressa é o ego? A personalidade ou é a existência? Quando a existência se expressa, ela vai, por vezes, empregar palavras e vocês tiveram o exemplo, eu creio, com Israel Robindo para inúmeras pessoas que vai lhes dar a palavra que vai tocar, como vocês dizem, fazer vibrar a corda sensível de sua harpa. E, no entanto, ela está na existência. obviamente, dado que não está presente entre vocês em um corpo de carne, mas no carnal. Mas ele participa da existência, mesmo se isso os agita. Mas o que está agitado? Não é um julgamento que ele traz, ele os faz vibrar. E, por vezes, esta vibração faz mal ao ego. isso quer dizer que algo transcendeu. Agora, se vocês fizerem parar a luz na vibração da luz e o outro se aquece, então, somente em sua negação, você está no julgamento? Não, você despertou o fogo por atrito no outro. Depois, é preciso que o outro faça seu próprio caminho e estabeleça sua própria verdade. O julgamento é querer categorizar e fechar alguém. Agora, se você faz vibrar uma corda sensível que desencadeia mesmo a pior das rebeliões no outro, você tocou algo exato. Todo o princípio está aí, mas, progressivamente, e à medida em que vocês penetram na vibração da luz e ela se torna sua ao nível da existência, mais vocês se desinteressarão de todos esses pequenos jogos de personalidade, mesmo permanecendo na existência e querendo ajudar uma outra personalidade. Constatarão por vocês mesmos que não têm mais vontade, tanto ao nível da personalidade como da alma, de entrar nos jogos de desmascaramento ou jogos por vezes infantis, concernentes à verdade do outro. Por que vocês estão cada um na sua verdade e no seu lugar? Mesmo se seu lugar é diferente do outro, ele não é superior, ele não é inferior, ele é simplesmente um outro lugar e em nome de que você quereria que o outro se visse, atribuir um lugar que você quisesse que ele visse, mesmo se você lhe capte na verdade. Deixe o outro livre, contentem-se em vibrar, isso não quer dizer desinteressar-se ou estar no não serviço, bem ao contrário, é a forma absoluta do serviço, fazer nascer e crescer a luz do que você é, é o melhor serviço que você poderá prestar a seus irmãos. Questão, desenvolver sua luz permite constatar defasagens, mas ao mesmo tempo tomar consciência de que é apenas uma parte do espelho de si? Se você está centrado em sua luz, todo papel de salvador desaparece, você se emerge em sua verdade, em sua luz, e todo o resto se fará naturalmente, é sempre o mental que quer se apropriar da luz para querer a todo custo jogar os salvadores da humanidade, mas isso é uma ilusão do ego. Um único ser foi capaz disso sem estar no ego, ele se chamava Cristo. Em resumo, se vocês estão centrados em sua existência, em seu coração, vocês não verão mais, vocês não terão mais discriminação, vocês não poderão estar no julgamento, porque vocês verão a perfeição mesmo na sombra, e vocês a verão realmente. Portanto, enquanto você quer discriminar, você está no mental, e você não está absolutamente no abandono à luz. Isso são reflexos arcaicos de salvadores, ou de pessoas que querem, com uma falsa humildade, acreditarem-se superiores aos outros. Questão, quando um julgamento aparece, isso pode ser útil para iluminar seu próprio caminho? Mas se se manifesta a você algo que é da sombra, ou que não é da luz, isso quer dizer unicamente que há esta fala em você, e nada mais. A partir do momento em que você vive a felicidade, o samadhi, apenas manifestar-se a você o que está em acordo vibratório com isso, quer dizer que tudo o que é do domínio oposto à luz, não pode mesmo aflorar em sua consciência, é uma questão de estabilidade da vibração, da luz vibral em vocês, o mental procurará até o último momento afastá-los desta verdade. Questão, se se traz um julgamento e se dá conta que esse julgamento nos esclarece em nosso próprio caminho, é certo compartilhar o que aconteceu com esta pessoa? Certamente não, faça-o no silêncio de seu coração, lá situa-se a verdade, você não pode redirecionar uma falta ou um julgamento indo afirmar o inverso, é sempre uma diligência do ego, o verdadeiro perdão está no coração, você não tem a agradecer senão a vocês mesmos, é querer a todo custo manter o jogo do ego e da personalidade. Questão, as pessoas que estão aí estão por coincidência ou não? a partir do momento em que você está sob a inteligência da luz ou a caminho para esta inteligência da luz, a coincidência não pode existir. O que quer que aconteça, não se esqueça que você está ainda num mundo de ação-reação. Como poderia haver uma coincidência dentro da ação-reação, qualquer que seja. Tudo que acontece na personalidade, como na existência, nesta dimensão, não pode em nenhum caso ser fruto da coincidência. Mesmo coisas que vocês diriam que são aleatórias, como os tremores de terra, como as doenças, como um sismo, como um vulcão, não são jamais, 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 o fruto da coincidência. Há sempre uma lógica, mesmo se ela lhes escapa. Esta lógica não tem que ser descascada ou expressa, basta vivê-la como uma verdade, porque ela é verdade. A partir desse momento, você sai ainda mais da discriminação e do julgamento. Você se estabelece cada vez mais em sua existência e em sua existência absolutamente tudo o que concerne a sua vida é a vida e na harmonia a mais integral. Não há nada que não seja justo. Não temos mais perguntas. Agradecemos. então eu lhes desejo bom apetite e lhes digo certamente até breve. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. At … Música